Verdadeiro significado e interpretação correta do sonho com leopardo. Os leopardos simbolizam força, agilidade, furtividade, elusividade, percepção, autoconfiança, autenticidade e beleza notável. Além disso, muitas pessoas consideram o animal espiritual do leopardo um animal de forte poder. Isso também é uma manifestação de bravura e coragem de enfrentar as adversidades na vida real. Significado geral por trás do sonho com leopardos. Sonhos sobre leopardo servem como lembretes de que sempre há um momento de renascimento, após um período de mudanças profundas. Como resultado, este animal espiritual é capaz de curar feridas com risco de vida. Em outras palavras, o significado do leopardo o ajudará a resolver conflitos anteriores, recuperando a força que você perdeu como resultado dos feridos. Este enorme gato está informando que você tem uma abundância de recursos à sua disposição, incluindo físicos, mentais, psíquicos, emocionais e espirituais. Leia mais para saber sobre o significado do seu sonho com leopardo. Sonhe em ver um leopardo. Em um sonho, o leopardo representa a verdade de que a vida de uma pessoa adormecida contém inúmeras manchas, inexploradas. As imagens em seus sonhos indicarão quais áreas de sua vida devem ter precedência. A interação de luz e sombra demonstra como as pessoas e situações são imprevisíveis. Examine todos os aspectos de sua vida para poder identificar quais situações estão afetando sua vida como um todo. Sonhe com o leopardo atacando. Você está confiante demais em sua vitória iminente se imaginar esse animal atacando você. Como resultado, você está subestimando os desafios futuros. Alternativamente, sonhar com esse gato enorme pode representar sua incapacidade de modificar sua aparência. Um ataque de leopardo significa traição. Sonhar com o leopardo implica que você terá problemas, mas eles serão administráveis. O leopardo avisa sobre os perigos à frente. Se você sonha com o leopardo atacando você, espere dificuldades. Seja mais cauteloso com suas ações na vida real, para não ter dificuldades com as situações e com a interação com as pessoas. Sonhe com o leopardo feminino cochilando. Nos sonhos, uma fêmea de leopardo cochilando com seus filhotes representa paz, reconciliação e contentamento. Seja grato se você sonhar com o leopardo cochilando, isso mostra como sua vida é harmoniosa. Sonhe com o leopardo da neve. Um sonho de leopardo da neve significa que um amigo está tramando contra você. Eles não são extrovertidos ou falantes, mas seu comportamento quieto não deve ser mal interpretado. Nunca aceite cegamente as promessas ou afirmações de outras pessoas como verdadeiras. Os sonhos do leopardo da neve também afetam sua psique e perspectivas. Seu mundo interior é moldado por suas experiências de vida. O que você aprende ao longo do caminho melhora seu senso de autoconfiança. Um sonho de leopardo da neve prevê muitos segredos por vir. É hora de encontrar o propósito da sua vida. Esteja ciente do seu entorno, porque as pessoas podem estar indo contra suas costas ou tramando algo para você. Esteja alerta às vezes e mantenha seu foco em seus objetivos pessoais e ao longo da vida. Sonhe com o leopardo enjaulado. Sonhos de leopardos enjaulados podem significar vitórias sobre os inimigos. Quando um leopardo o persegue, pode significar que você está sendo agredido. Conheça as pessoas ao seu redor, especialmente aquelas que estão afetando seu ser como um todo. À medida que você continua fazendo as coisas no seu próprio ritmo, você definitivamente alcançará a vitória. Sonhe em matar um leopardo. Sonhar em matar um leopardo denota sucesso em suas atividades atuais. Se você sonha em matar um leopardo, isso é um bom presságio para suas transações comerciais. Matar um leopardo enjaulado representa a incapacidade de seus adversários de prejudicá-lo, mesmo que estejam em cima de você. Isso denota sua bravura e coragem em tempos de dificuldades. Sonhe com o leopardo assustado. O leopardo cochilando ao longe pode ser uma indicação de que você deve repensar sua carreira. Deixe de lado suas preocupações sobre o que os outros estão fazendo e concentre-se em suas próprias tarefas. No trabalho, evite ficar em segundo plano e permitir que outros reivindiquem o crédito por suas realizações. Repense seus planos ou o caminho que está tomando. Talvez algo melhor esteja esperando por você. Sonhe em ser perseguido por um leopardo. Ser perseguido por um leopardo evoca uma força intrigante e potente. Você está desperdiçando seus contatos sociais, contribuindo para a desintegração das pessoas. Este sonho serve como um lembrete para nutrir seu lado feminino e delicado. Alguém tem uma influência considerável sobre você. No geral, você ainda deve emitir a personalidade que possui. Sempre escolha valorizar esse seu lado, pois é o que as pessoas admiram em você. Sonhe com uma pele de leopardo. Se você sonha com uma pele de leopardo, isso indica que você se tornará amigo de uma pessoa implacável e desonesta que o colocará em perigo. Se o seu sonho se concentra em um leopardo ou outro grande animal em um safari, mais destacando a pele do leopardo. Significa que você possui uma capacidade extraordinária para lidar com a brutalidade e a hostilidade. Este sonho é bastante raro e pode ser cheio de ação, então preste muita atenção em como você se sente sobre a pele de leopardo. Sonhe com um leopardo sendo treinado. Se você sonha com um leopardo sendo treinado, isso é um sinal de que você corre riscos. Você pode estar procurando maneiras diferentes de competir com as pessoas ao seu redor enquanto se esforça para alcançar seus objetivos. Treinar um leopardo faminto em seu sonho é um sinal de boa sorte no trabalho. O que você deve fazer ao descobrir o significado por trás dos seus sonhos sobre leopardos? Como muitos outros sonhos, sonhar com leopardo simboliza significado positivo e negativo. Pode ser um símbolo de sua habilidade única, quando se trata de lidar com crueldade e hostilidade. Este sonho também retrata a ação, então seria melhor prestar muita atenção onde o leopardo apareceu em seu sonho e como você se sentiu ameaçado por ele. Se o leopardo é selvagem e não ataca, simboliza uma sensação de surpresa e trapace em sua vida. Seja persistente, corajoso e disposto o suficiente para enfrentar tudo isso. Tome esses sonhos como guias para escolher um determinado caminho em sua vida de vigília ou não. Sonhar com leopardo na selva Sonhar com leopardo na selva reflete a sua fortaleza interna e a sua esperteza, o seu instinto e seu lado sensitivo. Será através de muito esforço que você irá conseguir vencer grandes dificuldades estrategicamente posicionadas na sua vida por seu destino. É preciso ser uma pessoa muito forte e determinada para se sobrepor a esses obstáculos a fim de atingir o sucesso que o espera no fim da estrada. Assim como um leopardo na selva, com infinitas adversidades e em um ambiente extremamente selvagem, você está situado no mundo. Todos os ambientes podem ser um tanto quanto selvagens, no trabalho, nos estudos, no amor. Haja de acordo com a sua sagacidade, e sempre sairá das situações com grande vantagem. Sonhar que é atacado por um leopardo Sonhar que é atacado por um leopardo simboliza que você está mais confiante do que o normal perante o sucesso que vem fazendo nos últimos tempos. Porém, por conta disso, você está temporariamente cego para conseguir enxergar as dificuldades e desafios à sua frente, e que deverão ser enfrentados para atingir o sucesso futuro. É preciso ter muito mais do que confiança nessa caminhada obscura. Abra os olhos enquanto há tempo, olhe para as dificuldades. Acima de tudo tenha humildade para pedir ajuda toda vez que não conseguir resolver algo por si só. Se você seguir essas dicas, então não será traído pelo próprio orgulho e vaidade residentes no seu interior. Sonhar com vários leopardos Sonhar com vários leopardos significa os muitos desafios aos quais você terá que enfrentar ao longo da vida. Por acaso você já ouviu aquele ditado que diz matar um leão por dia? Pois bem, sonhar com vários leopardos tem o mesmo significado. Os felinos são sagazes e muito rápidos no ataque e contra-ataque, pois isso você precisará ser ainda mais esperto e destemido para enfrentar tantos obstáculos. Não desanime, apesar de desafiadores, eles não são impossíveis de transpor. Saiba que nada é colocado no nosso caminho que a gente não tem a força e a habilidade necessárias para vencê-lo. Sonhar que mata um leopardo Sucesso definitivo em seus projetos Sonhar que mata um leopardo representa que você será vitorioso em qualquer área em que se propor ter dedicação. Tenha foco para poder atingir seus objetivos. Mas não se esqueça que para conseguir manter o sucesso, há muito mais exigência da vida. Você tem total capacidade de conseguir manter seu sucesso, se essa for mesmo a sua vontade mais ardente. Ainda que você encontre e precise encarar dificuldades no caminho, não perca a esperança de ser sempre um vitorioso e então o será.